Ah, rapaz, mano, eu não acredito numa coisa dessa. Eu vim aqui na panificadora pra vender meu leito e os caras não aceitam meu leitinho estar ali. Como pode? Caraca, Sabinha, desse jeito não tem jeito. Os caras não querem trabalhar. Vagabundo, igual o Renan, né, Renan? É, vagabundo. Ai, quem fala? Eu tô aqui trabalhando aqui, colhendo e o cara tá andando do meu lado aqui, ô, mamãe. Ah, eu tô trabalhando, mano. Renan, eu acho que eu descobri o que que tá acontecendo aqui. Até vocês comentaram ontem, mano, eu acho que como a panificadora era um local, digamos que pequeno, ele tem um limite de leito. Não tá aceitando mais leito. Eu não sei se alguém caiu no décimo, ou eu tô doido. Não, foi a Carol que entrou ali. Foi a Carol. Mas enfim, mano, eu acho que deve ter algum limite na panificadora. Não vai mais. Pra completar o que você tá falando, Fabinho, a panificadora, ela tem um limite, assim, de entrega, porque tem como você compra ela. Não sei se você viu, né? Tá vendo aquelas cadeias de produção. Ela comprou dois pontos de leite agora. Olha lá, viu? Dois real. Dois real de leite? Vai ficar rico, Fabinho. Vai ser um jeito, eu vou ter leite. Leite cara, não? Dois real? Eu vou abandonar o tanque aqui e vou cortar a palavra de trator. O cara nem sabe. Não, não, não. Não, mas desse jeito não tem jeito, ó. Me traz o tanque pra cá, e aqui vem entregar ele de todo lugar, homem. Mano, mano. Estou rapaziada, do céu. Mano, olha o ficho da minha comentadeira, como é que tá. Tá pouco? Mas tá acabando, homem. Vai ter que dar um jeito de comprar coisa disso pra fazenda, mano. Vai. Cara, eu tô gostando muito do jeito que tá ficando essa fazenda depois de um tempo, mano. Você vai construindo as coisas, parece que ela vai meio que ficando mais legal, tá ligado? Eu não sei se a galera que eu sou nem sempre a gente construiu, ó. O barracão, as coisas. Eu achei. Eu tô tendo a parada nele lá, rapaziada, lá, na direitinha lá, ó. Ficou bem bacana, mano. Ô, agora eu ia comentar com o Stanley, ele falou que mudou as coisas, Stanley. Tipo assim, desses sete anos que eu tô no YouTube, mano. Desde quando eu abri o canal, eu sempre curti coisa diferente, tipo um mod ou algum objeto colocado que eu posso modificar a fazenda pra não ficar igual. Sei lá. É uma coisa minha. Não, tem que modificar pra ficar top, né, mano? A gente vai construindo a fazenda, vai começando a aparecer as coisas, vai ficando mais legal, cara. Tentar construir mais coisa aí, rapaziada. Vamos fazer a fazenda nossa. Cara, verdade, você me mostrou, a gente tem que mostrar pra galera depois, mas vamos deixar isso surpreso pra eles tentar ver o que é depois? Eu acho que eu sei. Deixar a galera surpreso. Pra saber o que que a gente achou por coincidência, galera. Eu acho que eu sei o que que é. Fica quieto, fãinho. Um litro de cachaça enterrado debaixo do chão. Mas como vocês sabem o que acharam, então eu já sei mais ou menos o que que é, mas não tenho certeza não. Mano, ninguém ia achar aquilo ali, véi. Ia ser muito difícil, sabe? Você não acha, não? Foi, né? Eu também acho que foi meio que na cagada, né? Porque a gente tava vendo os bagulho ali do nada, do Renovaratu, ficar aí sim. Ah, então eu já sei o que que é. Tipo assim, eu fui lá testar o bagulho lá, né, rapaziada? Pra ver, né, como é que tava. Entrei ali no trem do nada, né? Me apareça esse negócio, falei o quê? Do nada. No final do vídeo, vou mostrar, galera. Então, fica aí até o final pra você ver aí o que que eu achei, mano. E nada de pular, só de agora, que Deus tá vendo essa mandada aí, viu? As vacas tão dando risada aí, não sei lá, o que a gente falou da manhã. Vaca dando risada, meu Deus. Não, rapaziada, ele pegou um trauma com essas vacas. E ele falou que a vaca tá dando risada pra ele, véi. Dá um monte, galera. Quer ver? Mano, eu sei que a gente vai ter que vender aquelas outras estruturas Que tá nos outros silos lá pra gente não confundir depois, né? Verdade. Tem, pra ele ter... Como é que é o nome daquela, mano? Controle de quanto a gente tem nos silos, né? É, porque senão a gente pensa que tá tudo no local pra vender, aí vai tá no outro, vai tá bagunçado. Você tem que olhar o preço, cara, pra ver se tá pra vender aquilo lá? É, a canola tá aumentando o valor, cara. 2,200. Parece que eu não vi ela crescendo mais com o 2,200. Vocês viram? Eu vi, mas vocês falam que a vaca não dá risada aqui. Olha, ó. Ô, Stary, eu acho que o Fabinho tá tomando água não, homem. Ah, eu também acho que não, hein? Vou colocar alguma coisa na água dele, né? Vamos ver se vai. Pode saber. A Giant se focou tanto nos detalhes que elas desenharam até o shibiu da vaca. Olha aqui, Cucar. Nós aqui trabalhando, o Fabinho tá olhando o shibiu da vaca, mas eu vou picar a bala, viu? Ô, Fabinho, não sei se você sabia, mas tem um mega campo aqui de canola pra poder. Você tá olhando o shibiu da vaca aí, homem? Tem que descarregar nóis, trabalhar, né? É, ó, inclusive, ó, minha cabeça deve tá enchendo, cadê? Preciso de bazuqueiro aqui, ó. Ah, esses caras são todos preguiçosos. Esse cara é vagabundo. Marau. Soltou, soltou todos os mapas BR, rapaz. Me aguarde. Fica a bala nele, ó. Cara, eu acho... Eu fico olhando aqui, mano. Galera, eu fico olhando aqui, eu fico lembrando desse terreno tudo vazião, tá ligado? Por que uma construção não faz que fazenda, né? É da hora. É verdade, mano. Tô ficando bonita, eu não sou saída aqui, velho. É legal, pô. Ah. Azar dos animais separados, né, Pai? E aí eu fico com o Fabinho separado de nós, brincadeira. Nossa, cara. Foi aí com o pronta e cruzou a 10, hein? Eu deixo a dirigir lá. Caramba lá. Você não quer ficar separado de nós, não, Pai? Depende do dia, quando ele tiver meu bravo. Hoje não. Hoje não? Agora sim. Agora o homim tá trabalhando com o Vortag. Com o Vortag. Será que o Campo Nosso precisa de calcário ou alguma coisa depois, aí? Calcário? Não sei. Dê uma olhada aí no campo, depois vai precisar. Espero que não. Tô calma e tira do set. Espero que não. Por que que te tira do sério, homi? O homim tá nervoso, né, Stelic? Ah, tô vendo isso aí. Tô bravo. Obrigado. Sabe uma coisa top, galera, que eu vi? É que, tipo, se você deixar agora a palha, ela tá virando fertilizante, tá ligado? Meio que um mineral pra terra aí, tá ligado? Tem que um aduco. Não tá à toa agora, galera. Vamos arredondar assim, passar lá atrás, né? Quantos por cento que tá aí o Granola 2.0? Mano, tá... Era pra ser eu mesmo? É, 1.0. Tá quase enchendo, tá quase enchendo. Tá 85, vai ficar virando 90 aqui no final. Tá parado. Mano, parece que essa corrida de Canova tá rindendo até bastante agora, mano. Mas isso aqui tá enchendo rápido, mano. Mano, eu nunca vi, porque eu não joguei os outros Farms, tá ligado? Mas eu acho que esse Farms aqui é o primeiro mapa que o trem passa perto da fazenda, não é não? Rapaz, não lembro agora. Acho que sim. Top então aí. Eu não lembro como é que funcionava o negócio. Você quer saber que eu não lembro disso aí, Fabinho? Ou é tipo agronópolis, lembra quando é que tem que esperar pra atravessar? Aham. Não, é o mesmo esquema que tem lá. Só que é mapa gringo, né? Diferente dos BR, mas é o mesmo esquema. Apesar do que lembra, comenta a FS17 aqui nesse comentário. Só os das antigas vai lembrar agora. Alguém tem alguém das antigas lá? Chegou. Fabinho, depois tu coloca no jaca e testa o jaca pra ver se ele vai ficar preso naquele trem, tá ligado? Tá bom. Aí tu aproveita e tenta carregar ele de novo. Minha coletadeira virou o chapulim colorado que é agora. Chapulim, quase que eu falei outra coisa. Mandou nada, deu uma congelada no meu jogo. Que deu uma travada e minha coletadeira foi pra lá do outro lado. Eu queria saber o que o Fabinho ia falar, mano. Eu queria saber o que o Fabinho ia falar, mano. É ralado, ralado? Ralado. Só que ao invés de colorado ia ser outra coisa, ralado. Desculpa. Meu Deus. Meu Deus do céu, eu não. Ele não pensou nisso, não, velho. Ele não pensou nisso, não, mano. Ele pensou, ele pensou. Meu Deus, velho. Que malícia, galera. Que malícia. Verdade. Mano, eu quero saber da galerinha que joga o Farm Simulator 22, quem que vai tentar fazer aquele negócio lá depois, rapaziada. É. Inclusive, galera, quem fizer, tira uma foto, uma print, posta no Instagram e marca a gente lá, mano. Eu quero ver se já tem algum louco que também fez aquela ideia. Eu acho que não tem, que eu nunca vi. Se tiver, vai ser algum brinco. Irmãos Brad, só marcar ele lá, tá errado. Não, nada a ver, não. Nada a ver, não tem que passar uma coisa errada, não. Pô, mas vou aqui com uma tarde só. Irmãos o quê, Brad? Não sei, vai até agora. Que isso, ó. Tendo certo. Tendo certo. Tendo certo. Tendo certo. Nada a ver, galera. Nada a ver, som do som do... Bred pinta. Não tem que errada aí, não, de provar. É o meu. Ai, meu pai, só noiva. Tem que dar um pouquinho de risada, rapaziada, porque ultimamente tá tão difícil. As coisas, sabe, né? Tem que relaxar um pouco. Tem que pegar o Instagram também, o Pinóquio. No Instagram? No Instagram? Olha aqui, descarrega nesse silo, pesado. Ah, tá, o 35. Você viu que o Fabinho, o que o Renan falou, Fabinho? Instagram? Instagram? Instagram. Segue no Instagram, hein, tá, rapaziada? Style 218. Eu acho, né? Verdade. Ou Patrê 20, alguma coisa, eu não lembro o que é. Mas tá na descrição. É, é um horário. É um horário. É, é um horário. Não tem uma lência. É realmente um horário hoje. Realmente. É isso que o plug tá assistindo esse vídeo e vai lá no canal do estádio. Nunca nem vi. Tá, eu sei que o Fabinho vai ter que dar uma resina no trem. Vai, vai, vai. Tem a ponte aqui. Ó, estamos quase finalizando a colheita, hein, rapaziada? Acho que o Renan passando aqui dentro do nariz, então eu vou pular pra baixo, Paulo. Pode ir lá. Deixa comigo aqui que a água fez o homem já tá colhendo e plantando. Opa, pera, falei errado. Ah, tá aqui, filho, entregou aí. Deu certo, deu certo, deu certo. E ele não enroscou muito aí, não, mano? Tá dando pra passar de boa? De boa, tô em cima do trídeo. Ah, então top aí. Certo. Topzera, chique demais. Não podia ficar mais certo o possível. Nossa mãezinha mencionando o nosso dia aqui, ó. Em cima do vidro aqui, ó, casada. Olha só o que pensa isso aqui. Tudo, ó. Esse aqui é um caminhão todo angelical, rapaziada. Olha que legal. Top. Fazer a porta. Ai, pera, pera, pera. Não vai ficar pra trás, não. Volta aqui. O que aconteceu? Não, então fica em uma salinha aqui pra trás. Não vai ficar pra trás, não. Quanto que você tá com a coleta dele já, Renan? Tá 52 já, mano. O canola tá rendendo legal. Não tá ruim, não, mano. Um canola. Tá bacana, mano. Tá rendendo? Tá rendendo, pô. Tá bom. Galera, vamos investir esse dinheiro, tá? Porque dinheiro parado não dá dinheiro, não. Vamos investir mais pra frente. No próximo episódio. Então fica bem de olho aí, galera. Porque vai ter expansão. Ah, e vai ter. Outra coisa. Eu vou fazer igual o Renan comentou antes, cara. Como que o meu trampo terminou aqui, vocês podem continuar de vocês, mas o meu vídeo em si eu vou finalizar, tá? Só por acaso que eu tô só no se puxaria, tem mais uns negócios aqui pra resolver. Enfim, casada. O vídeo do Renan no Instagram continua. Solta o likeão. Até depois que eu posto mais um vídeo de hoje pra vai acabar a zuta. Beleza? É nóis. Valeu. Tchau. É nóis. Tamo junto. Oi, Stelão. Opa. Chega aí, meu mano. Ah, verdade. Bota pra você, rapaz. Bota pra vizinha pra rapazadinha lá. É, bota. Tá surpresa, tá surpresa. Chega aqui, Fabinho, vem cá. Por enquanto que parece, rapazada, a gente recentemente põe o auxílio ali e a gente foi subir no trem, mano. Assim, eu vou até refazer, tentar refazer. O que aconteceu comigo, ó. O que aconteceu, né? Põe o trem pra frente. Põe o trem aqui, tá? Põe o trem aqui pra gente testar. Ai, sou o Torro. Olha lá, o Fabinho tá em cima do trem, certo? E o que aconteceu? O trem tava aqui, ó. Pararam aqui. Fui descer do trem, né? Do nada. Descer do trem, né? Do nada eu caí aqui embaixo, ó. E aqui embaixo, ó o que que eu achei por ti. Rosinha ainda, cara. Rosinha. Rosinha do corpo. Da cor que o Fabinho gosta. A gente não é, Stan? Olha lá. É, tá bom. Ele gosta. Oi, o Stan. Ó. Pega aí, ou o Fabinho, sei lá. Eu vou pegar na madeira rosinha, vai. Como é que... Como é que... Eu acho que eu sou... Eu sou a única pessoa que... Ah, não. Consigo sim. É porque o R não funcionava, lembra? Pessoal, obrigado pela companhia mais uma vez, até depois. É nóis e falou.